Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma pergunta do André que é super interessante. Ele fez uma cirurgia para correção de uma fratura de nariz há dois dias atrás e foi retirar o tampão. Poxa, mas tem quatro dias e o meu nariz ainda fica entupido. Por que ele fica entupido? Quanto tempo demora para ficar normal? Então, André, é super comum após qualquer cirurgia de nariz, seja uma rinoplastia estética ou reparadora ou uma redução de uma fratura de nariz, é super comum e super normal que o nariz fique um pouco entupido no pós-operatório, mesmo com quatro dias, cinco dias de pós-operatório. Por que? Porque existe um inchaço, um edema no pós-operatório, principalmente no pós-operatório muito recente. Então, é normal ter um pouco de dificuldade para respirar nesse momento inicial de pós-operatório. Isso daí acontece porque os tecidos estão inchados. Então, se o tecido nasal, intranasal está edemaciado, você vai ter alguma dificuldade de respiração. Isso daí é totalmente normal. Quanto tempo isso vai demorar para melhorar? Isso é muito individualizado, porque tem pacientes que têm uma recuperação mais rápida, tem pacientes que têm uma recuperação mais lenta, tem alguns pacientes que a gente precisa fazer algumas medicações para ajudar esse edema a ceder mais rápido e mais facilmente. E isso vai depender muito do seu médico, do seu cirurgião e do seu problema. Mas, assim, tenha um pouquinho só de paciência que daqui a pouco isso vai passar. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se inscreve aqui no nosso canal. Se você tiver algum outro comentário, alguma outra dúvida, também deixa aqui para a gente que a gente responde assim que possível. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.